Música Salve, salve, quarta-feira e o Estação Cultura está no ar com muita arte, informação e destaques da programação cultural do feriado e do final de semana. Hoje nós conversamos sobre o quarto Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul. Também temos uma matéria sobre o Festival Internacional de Dança de Porto Alegre e ainda temos a música do Grupo Vocal 5 que se apresenta neste sábado na Fundação Ecarta aqui em Porto Alegre. Para começar o programa eu converso com a Rosângela Fachel e a Carmen Anita Hoffman, professoras do programa de pós-graduação mestrado em artes visuais e do curso de dança da Universidade Federal de Pelotas. Elas são as criadoras do Festival Internacional de Videodança que tem como objetivo oferecer espaços de expressão e novas linguagens com temática livre. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco dessa quarta edição, mas vamos dar um recuperado um pouco do histórico desse festival que está chegando na sua quarta edição. E a ideia é falar um pouco dessa, de Videodança, que tem essa intersecção entre dança, artes visuais, corpos e movimento. Bom, quem fala primeiro? Vou começar contigo então, Carmen, por favor. Está bem, obrigada. É muito bom a gente estar aqui na Estação Cultural pensando e falando na dança, nas danças, né? Na Fundação E-Carta e esse movimento todo com as universidades. Então, esse Festival Internacional de Videodança nasce de uma conversa, né? De uma expectativa, assim, que foi criada em função dos próprios alunos terem o desejo de se manifestarem através de peças audiovisuais. E a gente entendeu, assim, que aquele momento, né? Já estamos na quarta edição, então, desde 2020. 2020, né? Que os alunos tinham essa necessidade. Então, foi algo muito natural, né? Que vinha se desencadeando num programa de mestrado em artes visuais, que hoje é em artes, porque ele se hibridizou também, como a dança e a videodança, né? A videodança é fruto de uma hibridização entre corpo, imagem e tecnologias. Então, para nós, assim, foi super natural o nascimento desse tipo de atividade artística. E aí, a gente pensou, né? E através de outros tantos festivais de videodança, a gente pensou, bom, está mais do que na hora da gente organizar e propor. E propusemos, então, esse festival. E tivemos, assim, centenas já de trabalhos inscritos, né? De praticamente todos os estados do Brasil. E também mais de 20 países já participaram, né? É interessante pensar que esse festival está sendo proposto aqui no Rio Grande do Sul, mas não especificamente para trabalhos aqui no Rio Grande do Sul, isso, né? Exatamente. Acho que aí, Domício, tu toca numa questão bem interessante para nós, que é pensar a partir do local, mas ter uma mirada para o global, para pensar justamente a linguagem. E aí, eu aproveito, então, para responder um pouquinho o que tu falava sobre a questão da linguagem. Acho que uma das coisas também que nos motivou a criar o festival era justamente para fazer do próprio festival um exercício de investigação da linguagem. para que a gente pudesse, de alguma forma, propor essa reflexão sobre o que é a videodança, que eu acho que é o que todo mundo pergunta, mas o que é a videodança? Filmar um espetáculo de dança, é a videodança? Como que a gente configura isso? E, na verdade, a gente não quer definir, né? A gente acha que a ideia é sempre expandir tanto a linguagem da dança quanto a linguagem do audiovisual. E, nessa hibridação entre as duas linguagens, ter essa perspectiva bastante expandida da videodança. E aqui, o que a gente consegue perceber, já na nossa quarta edição, é o protagonismo brasileiro. A gente tem, então, isso conversando com outras pessoas que organizam festivais também. A gente está descobrindo que o Brasil tem um protagonismo na videodança, né? E que esse protagonismo está configurado de uma maneira bem distribuída. A gente sai daquele eixo Rio-São Paulo e a gente tem, então, de todas as regiões do Brasil, muitas manifestações e conseguimos, então, compor uma cartografia bem interessante, tanto da videodança no Brasil quanto da videodança internacional. E sempre, assim, com esse olhar de explorar e de investigar a própria linguagem, de nos permitir pensar a linguagem para além desses conceitos, né? De como definir, mas deixar sempre em aberto e ser surpreendidas a cada edição com o que vai sendo, então, nos apresentado. Então, como as pessoas podem, os artistas podem participar, as inscrições estão abertas, que tipo de material tem que ser enviado nesse momento? Como o pessoal faz efetivamente para participar? Para fazer a inscrição, então, tanto pelas redes sociais, ali, acessando o Instagram do festival e também o Facebook, ou pela página lá que a gente tem na UFPEL, ou pela e-carta, a gente tem disponibilizado o formulário de inscrição. Então, esse formulário é um formulário bem simples, e para mandar, então, é um vídeo, todos os formatos a gente aceita, mas com o link, então, para download, para que a gente possa, então, ter também esse material, ficar mais fácil para passar para a comissão avaliadora. E não tem nenhum limite de temática, temática livre, mas o limite de tempo, então, até 10 minutos, e que tenha sido realizado a partir de 2021. Porque a gente vai sempre fazendo uma atualização para ter um material mais contemporâneo. Bom, e até esse momento que a gente viveu de pandemia, a necessidade fez com que muitos artistas criassem. Então, tem muitas pessoas com projetos que talvez não tenham colocado em execução, e até projetos já executados. Tudo isso é válido para pensar nesse momento também. E isso também tem aumentado o número de produções da videodança também. É possível ou é real isso? Interessante. Eu queria colocar, Domínio, que esse festival foi atravessado pela pandemia e ele conseguiu acontecer, porque ele tinha essa possibilidade de ir para as plataformas digitais para ser apresentado. porque a próxima etapa, depois das inscrições, da homologação, da seleção dos trabalhos, tem as mostras, a itinerância desses trabalhos, que daí vem toda uma curadoria que organiza por convergências, por temáticas, e aí ele circula. E aí que está a parceria com a Fundação E-Carta, que é um dos locais aqui na capital que faz a mostra, que participa da mostra, as universidades, museus e outras instituições internacionais também que estão nos recebendo com esse material das outras edições. Então, ele fica circulando. E isso é superimportante, porque também tem... O trabalho continua e ele vai reverberando e continua acontecendo, porque a gente fica também de posse desse material, porque no momento da inscrição, os artistas já colocam esse material para a gente fazer essa circulação. Circular para essas... Então, não só estar participando de um festival como mostragem ou como competição, mas também como circulação, o quarto festival internacional de videodança, uma oportunidade para os artistas que atuam nessa área e nessas ramificações dessas áreas. inscrições até o dia 29 de junho, www.ecarta.org.br. Queria agradecer a presença de vocês, Rosângela e Carmen. Obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho e um bom festival para vocês. E até a próxima. Mais próximo do festival, provavelmente a gente conversa de novo, certo? Por favor, por favor. Grande abraço. Obrigada. E até a próxima. A gente tem música no Estação Cultura agora com o Vocal 5, o grupo vocal que se apresenta no sábado na Fundação Ecarta, mas isso a gente conversa logo depois que a gente ouve música agora. O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A minha adorada Viajei em tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Se você vê estrela de mar Lembra que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar E que silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa De chegar Se eu sei o jeito e o lucro Você lembra Lembra Naquele tempo eu tinha Selas nos olhos Do jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de cowboy Talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda silho Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio Dos seus pés Daqui a pouco tem mais Vocal 5 E volta a capital gaúcha É uma vitrine mundial Para dança E a terceira edição Do FIDPOA O Festival Internacional de Dança De Porto Alegre Para o público É uma oportunidade De assistir A grandes nomes no palco Para bailarinos Uma chance De ter o talento reconhecido A repórter Lívia Guilhermano Esteve com a Carla Bublitz No início desta semana E traz os detalhes Porto Alegre vai receber Mais de mil bailarinos De várias partes do Brasil E da América Latina Entre os dias 6 e 11 de junho E o Teatro São Pedro Vai ser o palco Desse grande festival Aqui conosco está A Carla Bublitz Que é a organizadora Desse evento Carla, um dos diferenciais Desse festival É que os jurados Vêm a Porto Alegre Para assistir a essas apresentações É isso? Muito bem-vinda Ao Estação Cultura É, eu que agradeço E o prazer é todo meu Exatamente Porque o nosso país É um país onde falta oportunidade Então nós temos que exportar O nosso jovem Para ele amadurecer Para ele viver Para ele aprender outras línguas Conhecer o mundo E é quando a gente é jovem Que tem que haver esse investimento Na educação e na formação do cidadão E daí as crianças Dançam desde pequenas Muitas em escolas particulares Outras tantas em projetos sociais E como é que a gente dá sequência a isso? Então esses diretores Eles vêm para cá Com a missão De darem oportunidade Para os latinos Para os brasileiros Então é muito legal Porque são os mesmos diretores Que eu encontro na Alemanha Na França Nos Estados Unidos E eles vêm até Porto Alegre Para verem os latinos Porque nós temos hoje O Brasil Por exemplo Nós brasileiros Nós temos bailarinos brasileiros Em todas as grandes companhias do mundo Então realmente A nossa produção Quer dizer O nível dos professores Das escolas no Brasil Embora não tenhamos Uma escola oficial Do governo Nem nada O nosso nível É muito bom É ótimo É excelente O que falta É a oportunidade Para dar continuidade A esse aluno Que fez esse investimento De vida Nesse sonho De ser bailarino E é isso que o Fidipoa Procura dar a esperança Mostrar caminhos De que o sonho É possível E a dança Transforma vidas E transforma sonhos Em realidade Essa é a ideia Do Fidipoa Inclusive Nós temos aí Alguns cases De sucesso E estarão também aqui Para algumas apresentações Quem são esses convidados Especiais? Bom O Divo Da dança brasileira Que é o Cícero Gomes Que tem uma trajetória Belíssima Na história da dança E ele está Conosco Para dançar Com o corpo de baile E a bailarina Alicia Sassi Do Balé Vera Bublitz Um trecho Do Balé Don Quixote Daí tem um menino Que é prodígio Que está despontando Incrivelmente Da escola Bolshoi De Joinville A escola Bolshoi No Brasil Que é o Júlio Santos Que foi super premiado Agora no Mundial Na final do Mundial Nos Estados Unidos E dança com ele A nossa bailarina Júlia Xavier Que ficou entre as 24 melhores Do mundo Entre 12 mil inscritos No concurso No maior do mundo Ela ficou entre as 24 melhores Da sua categoria Categoria Júnior Então foi a única brasileira Que ficou Que chegou na final Nesse nível Então nós ficamos Muito felizes Tem a Teatro Escola Basileu França Que é uma escola De excelência No Brasil Não tem nenhuma escola Como a Escola Do Teatro Basileu De Goiânia Goiás Porque lá É uma escola Do governo Eles têm Eles tinham Antes da pandemia Mais ou menos 5 mil alunos Entre teatro Dança Música E eles têm lá O que não temos No resto do Brasil Que é o governo Por trás De uma grande escola E eles têm Uma grande equipe De professores também E nas duas primeiras edições Do Fidipoa Eles ganharam Como melhor escola Então a melhor escola Sempre é convidada A dançar na noite de gala Na noite de abertura Então essa escola maravilhosa Que é dirigida Por Simone Malta Assim como O Júlio Santos Que vem do Bolshoi Que é dirigido Por Pavel Casarian E então vai ser Uma noite inesquecível E ainda o Rui César Cruz Que ganhou como O melhor bailarino Nas duas edições 2018 e 2019 E hoje brilha Nos palcos Nos Estados Unidos Pois é A história dele É muito interessante É muito linda É a dança Transforma vidas Na verdade O que transforma vidas É a disciplina Porque para a pessoa Transformar alguma coisa Ela tem que se educar Se autodisciplinar Ela tem que atingir Uma excelência Em alguma coisa E daí Além disso Tu tens que ter oportunidade Então tem que casar O teu esforço Com uma luz No teu caminho Que te abre Para tu poderes Dar sequência Então é isso Que a gente quer fazer Porque talentos no Brasil E gente linda E disciplinada Temos muitos O Rui veio De um projeto social Sim O Rui ele veio De um projeto social Do balé de dança Na verdade É uma escola particular Mas que ele foi adotado Como acontece no Brasil inteiro Quer dizer Tem muitas escolas Que estão vindo Trazendo Geralmente os meninos Porque a família Não estimula Então geralmente As professoras Elas abraçam Elas adotam A escola adota Outros pais ajudam E tal E veja onde chegamos Presidente A gente faz um pequeno intervalo agora e volta rapidinho com mais música do vocal 5 em um instante só e a gente já está de volta.